Não é justo. Não tá certo. Ele leu os meus poemas e eles são particulares. É como ler meu diário, mãe. Por que você deixou? Eu escrevo muitas coisas que eu não quero que ninguém veja, mãe. Coisas pessoais. Eu notei a minha poesia nos meus livros particulares. O que significa que ele não só entrou no meu quarto, mas entrou na minha gaveta e abriu o meu livro. E ele fez isso só pra me irritar. E quando eu vi, ele tava rindo e tirando sarro do que eu escrevi. Eu odeio. Nunca mais vou escrever um poema.